A necessidade de isolamento e distanciamento social para enfrentar a pandemia do novo coronavírus está trazendo mudanças radicais no modo como vivenciamos o espaço de nossas casas e cidades. Com a restrição da mobilidade, surgem novos significados para o habitar, tanto do espaço público quanto privado. Que alterações eles trazem para o nosso modo de vida, sistema produtivo, relações interpessoais e organização da casa e da cidade? Vamos conversar sobre esse assunto com o professor Eduardo Marândola, geógrafo, docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Professor, obrigada pela entrevista. O que significa habitar e qual a importância desse conceito? Bom, Cris, muito obrigado pelo convite para a gente ter essa conversa sobre esse assunto tão importante e num momento tão difícil que a gente está passando. Essa questão do habitar, ela é uma questão muito antiga e que às vezes ela parece secundarizada ou colocada como se fosse, digamos, uma questão mais formal, do onde morar especificamente. Mas eu tenho muitas discussões em diferentes áreas que tentam colocar essa questão do habitar para muito além de simplesmente o teto, digamos assim. Ou ter uma habitação com as mínimas condições de salubridade, de condições de habitabilidade, se a gente pode, né, um termo técnico. Na verdade, essa ideia de pensar o habitar para além dessa dimensão da habitação não quer dizer diminuir essa importância, é claro, mas é mais ou menos reconhecer que para a gente habitar, nós precisamos de muito mais do que o básico. Então, muitas vezes a questão da habitação é tratada em termos técnicos, já que a gente tem por exemplo, em um país como o Brasil, uma demanda, um déficit habitacional gigantesco não só de pessoas que não têm efetivamente uma casa para morar, mas a maioria da população brasileira não tem uma residência própria. Nós não estamos falando de pessoas que preferem não ter uma residência própria. Nós estamos falando de pessoas que não têm nenhuma garantia de uma casa para a sua família viver ou para os seus viverem consigo. E isso está muito além de uma questão de sobrevivência, né? Ela tem a ver com a forma como nós mesmos podemos nos vermos no mundo, temos as nossas experiências na cidade e, em última análise, como nós próprios, as possibilidades da nossa existência, né? Eu estou me referindo a uma ideia existencial do habitar, que envolve a forma como nós habitamos a casa, ela está ligada à forma como habitamos a cidade e, consequentemente, à forma como habitamos o próprio mundo. Então, quando a gente pensa habitar nessa maneira ampliada, a gente está a levar em consideração, ou dar atenção ao habitar, significa dar atenção às próprias possibilidades do ser humano, né? E dos outros seres também, de viverem nesse mundo coletivamente, etc. Então, a questão do habitar, ela envolve questões da liberdade, envolve questões da dignidade humana, mas envolvem também as questões do prazer, do entretenimento, né? Dos direitos a essa existência igualitária, né? Social que a gente tanto almeja, né? Muito bom. Professor, e como então os significados do habitar nos espaços público e privado, eles estão mudando no contexto atual? O que você diria sobre isso? Olha, eu acho que a gente está, já estamos aí, pelo menos no Brasil, no terceiro mês de enfrentamento direto, né? Dessa situação da pandemia, é uma situação que em si apresenta desafios sem precedentes, né? Mas, ao mesmo tempo, sabe, Cris, eu penso que ela, se de um lado isso é verdade, de outro, ela radicaliza ou traz à tona problemas que nós estamos enfrentando há décadas, às vezes até há séculos, e não resolvemos, né? Essa questão do habitar mesmo, pra mim, eu vejo, pelo menos nesse momento, porque a gente está vivendo, né? Então, é muito difícil esses exercícios de o que vai acontecer ainda, né? Mas o que já dá pra gente levantar é que a questão do habitar, ela não tem sido central no nosso enfrentamento, seja das questões ambientais, seja das questões sociais. Então, uma coisa fundamental, quando a gente pensa no habitar, como eu falei, é que nós habitamos o planeta, de uma maneira geral, né? Então, quer dizer, é uma maneira como nós nos relacionamos com o outro, e como nos relacionamos com o próprio mundo, né? Enquanto natureza, mas também enquanto ambiente. E, nesse sentido, todas as transformações sociais, todos os progressos tecnológicos, todas as mudanças que nós fazemos no planejamento das cidades, e nos modos de vida, eles envolvem essa maneira como nós habitamos. E o que nós podemos dizer sobre isso? É que nós, talvez, nos falte considerar a amplitude dessas variáveis que estão envolvidas nesse habitar, né? De uma maneira mais integrada e menos separada, né? Como nós tendemos a lidar com elas. Então, pensando no contexto atual da pandemia, muito tem se falado sobre a casa, não é? A gente, de repente, principalmente classe média, classe média alta, de repente estamos confinados na casa, de repente estamos mais tempo na casa do que era o costumeiro, ou pelo menos de uma maneira diferente da que a gente estava acostumado. Isso me parece que fez com que tivéssemos que enfrentar situações e problemáticas em torno desse habitar, que não é que elas não estavam postas antes, mas elas não estavam, não tinham vindo à tona. A gente estava deixando elas à margem, né? Sem dar muita atenção a elas. Então, quando várias análises, né? Que já estão sendo feitas, que elas apontam para as diferentes condições de moradia entre as classes sociais ou em próprias áreas das cidades ou em regiões do país, né? Em que o estar em casa ou ficar em casa não é a mesma coisa para todo mundo, nós estamos confrontados com um problema que não é de agora, mas é um problema da própria forma como foram construídos o nosso habitar, né? Nas nossas cidades e também não só nas cidades, né? Mas as nossas relações no campo e assim por diante. Então, essas desigualdades de condições de habitar que perpassam a própria forma como temos habitado o mundo, elas de repente vêm muito à tona porque elas ficam na frente, não é? Assim como também a nossa forma de relação com os espaços públicos, que não é novidade para ninguém, que nós temos uma grande erosão do convívio nos espaços públicos, né? Há várias décadas. E é um problema que ele tem total relação com a maneira como nós vivemos os espaços privados. Então, não tem como a gente pensar a dimensão da casa como espaço privado sem a gente pensar na nossa relação com os espaços públicos. E é isso que a pandemia, de repente, colocou assim de uma maneira quase incontornável, né? Impedidos de ter a circulação livre em outros espaços, de repente, toda a problemática em torno do habitar e das formas como vivemos a casa, ela vem à tona de uma maneira radical para nós. A mesma coisa a rua, não é? Se a rua já estava esvaziada por diferentes classes sociais em certas áreas das cidades, ela continua sendo habitada em várias áreas da cidade em que simplesmente a casa não tem condições de dar conta das necessidades básicas das pessoas, né? Então, se de um lado parece muito fácil a gente acusar pessoas que não ficam em casa, eu acho que a gente precisa olhar melhor porque talvez essa casa que a gente diz para essa pessoa ficar não é a mesma casa que nós temos à disposição, por exemplo. Com certeza. Assim como o espaço público, a rua, a praça ou outros espaços de convívio, eles não são os mesmos em todos os lugares, nem tem os mesmos sentidos. E é esse o ponto que me parece que sempre esteve aí para a gente lidar, não temos lidado adequadamente e a pandemia de repente explode isso, estilhaça isso no nosso cotidiano e as referências que pareciam muito estabelecidas para nós, a gente tem que lidar de novo. Porque não tem como a gente não lidar com isso nesse momento. Muito bom. Professor, então, o que as políticas públicas de habitação e mobilidade vão precisar levar em conta daqui para frente? Considerando justamente isso que você acabou de dizer. Olha, me parece que fica bastante claro mais do que já estava que só fornecer o teto, fornecer o mínimo é muito pouco, não é? E que as políticas públicas de habitação elas precisam levar em consideração essa amplitude do que é o habitar. Então, a gente tem muitos casos de situações em que reassentamentos são feitos e as pessoas perdem na mudança elas ganham um teto é verdade, ganham do ponto de vista técnico condições melhores de salubridade de habitabilidade mas que perdem muito do seu modo de vida ou das relações sociais que constroem entre com as pessoas com o próprio espaço público com o espaço coletivo isso se altera muito eu acho que tem muitas políticas que já levam isso em consideração que buscam pensar a questão da habitação para além do déficit habitacional mas me parece que isso precisa ser visto e a nossa situação da pandemia talvez radicalize isso do ponto de vista geral por exemplo do planejamento urbano e da relação com o espaço público lidar com o espaço privado lidar com a questão da habitação sem lidar com o espaço público ou como você coloca da questão da mobilidade que liga e permite a conexão entre as partes da cidade e para além da cidade também é fundamental em cidades pequenas por exemplo e para alguns segmentos de população em certas regiões do país a relação com o rural é muito importante às vezes tão importante quanto a relação da mobilidade dentro da cidade então pensar a casa o habitar sem considerar toda essa gama de relações a pandemia ajudou a tornar isso implícito ou digamos implícito não explícito até porque a gente pensa fico em casa mas uma pessoa continua trabalhando por N motivo seja por necessidade seja por estar relacionado a atividades essenciais por exemplo essa circulação que essa pessoa faz e que já fazia antes ela impacta a casa diretamente então essa separação que a gente tenta fazer muito rígida entre casa ou lugar espaço privado espaço público entre cidade campo entre fixidez e mobilidade ela é ela não é como está posta ela é muito mais dinâmica e por isso que uma epidemia como essa com essas características se alasta com essa velocidade e é tão difícil de ser controlado justamente pela forma como nós habitamos o mundo e a maneira como nós vivemos entre os espaços públicos e os privados e tudo isso precisa ser repensado de alguma maneira não só por causa da pandemia mas pela própria maneira como nós organizamos ou nos organizamos e vivemos esses espaços professor muito obrigada pela entrevista obrigado um abraço obrigada também a você que nos acompanha aqui no Direto na Fonte continue acompanhando as atualizações da Unicamp nas diferentes mídias sociais e também no portal da universidade e até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto